Sexta-feira à noite é hora de balada. Será que as pessoas estão mesmo conscientes que não podem misturar álcool e direção? É o que mostra agora a nossa matéria acompanhando uma ação da Polícia Militar do Balada Responsável. Diogo 00. Bom, Diogo, e aí, tudo certo ali? Tudo certo, consciência sempre. Zerado? Zerado. Você passou pelo bafômetro ali, deserado. É bom sair daqui feliz, né? Com certeza, e assim, a gente sai com o dever cumprido. É bom encontrar essa ação nas ruas? Sim, com certeza, porque traz mais segurança para a gente que transita com a família, né? A gente tem mais tranquilidade. Eu acredito que é uma grande iniciativa. O objetivo maior é a conscientização. O que é a maior preocupação? A maior preocupação é a preservação da integridade física e da própria vida, de todos envolvidos no sistema de trânsito. O senhor acha que houve uma diminuição nos casos? Você acha que as pessoas estão mais conscientes? Com certeza. Nesses mais de sete anos da operação, a gente pode observar que houve sim essa conscientização. As pessoas, hoje, percebem a importância desse trabalho para a preservação da vida, para a preservação da integridade física de todos, né? Porque vocês têm que entender de todos, né?